Sonhar com o cachorro doente e foi feito cirurgia na barriga e na boca, o que será aí? De quem é esse cachorro? Aí é que tá, tô esperando ela dar mais de trás. Ela tá aqui no site ou no outro? Não, pronto. Tem que ver, né? Se o cachorro é cachorro de estimação, então esse cachorro é você. Se esse cachorro não tiver identidade, esse cachorro é você. Ou uma pessoa muito próxima. A operação na boca e também na barriga está ligada à questão financeira. Aí tem que ver, a operação foi bem sucedida, a boca está ligada... Aí tem que ver que tipo de operação foi na boca, né? Os detalhes é que vai dizer. Foi na boca e na barriga. Na boca está ligada a palavras, maldições ou bênção. E na barriga está ligada na vida financeira da pessoa. O cachorro seu, se for seu, é você. Se não for seu, ou seja, o cachorro não era identificado, você não sabia de onde e de quem era o cachorro. Então esse cachorro também é você ou alguém próximo da família. É. Se for o cachorro de estimação, não tem nem como fugir disso. Esse cachorro é você ou alguém próximo. Marido, filho, essas coisas. A operação significa que houve intervenção. Ou seja, houve intervenção na vida financeira, sua ou de alguém próximo. E houve intervenção também na vida espiritual, que é a boca. Que é a questão de maldições ou bênção. É, mas o cachorro estava bem? Ele fazia o quê? Onde ele estava? Onde? Que cor era esse cachorro? Então essa parte é muito importante. Vê se ela respondeu aí, ela respondeu não. Então, se for, por exemplo, o cachorro estiver na sua casa, é uma coisa, estiver no meio da rua, é outra. Então tem que olhar os detalhes. Com detalhes, então a interpretação sai melhor. Ela sai mais forte. Ela sai mais dirigida. Por exemplo, se esse cachorro estava na sua casa, então já está dizendo, é um parente seu ou você. Se esse cachorro estava em um lugar desconhecido, o sujeito é omitido. Lugar desconhecido. Dono desconhecido. Então é você. É. E esta operação é uma intervenção espiritual, podendo ter uma porcentagem de uma possível intervenção material. Ou seja, acidentes. Então, vamos dizer, na maioria dos casos, 60% ou 70% essa intervenção é espiritual. Mas 30% é risco de acidente. É podendo ser acidente de carro, de moto, bicicleta. Então o sonho é ruim. Se for a questão de acidente. Se for apenas operação, o sonho mostra uma intervenção. Essa intervenção pode ter sido de Deus. Escreva de novo aí o sonho do bode, por favor, que eu vou interpretar isso para sair do bode. Então, eu precisaria de detalhes para dizer, mas esse sonho está parecendo que esse cachorro é você. Porém, se for risco de acidente, tem uns treco-treco mostrando. Por exemplo, esse cachorro foi operado. Aí o destaque é a operação. Mas esse cachorro estava enfaixado e foi operado. Aí já é acidente. Enfaixado e operado. Ou seja, como se ele tivesse sofrido um acidente. Aí é risco de acidente e de morte. De morte não, porque o cachorro não morreu. Mas essa intervenção pode ser apenas ideológica e espiritual. E pode ser que esse cachorro realmente sofra um acidente. Então, essa é a segunda parte pior. Então, tem que saber detalhes para ver. Se for apenas uma intervenção cirúrgica, então quer dizer que é algo bom. É algo que Deus está consertando ou consertou na sua vida. Mas se for possibilidade de acidente, ou seja, o cachorro parecia que sofreu um acidente, então é uma possibilidade de acidente na família ou em você. Você tem que repreender. Então, estamos no meio. Se for intervenção, é Deus intervindo, ajeitando, tirando alguma coisa. Se for acidente, é perigoso. Se o cachorro parecer que ele foi atropelado, que ele foi acidentado. Quem é que está entendendo? Os detalhes mudam tudo. Tá bom? Ok?